E aí galera do Pesca Vídeos, estou aqui para mostrar a nossa câmera nova, que a partir de agora vai ser, vou utilizar ela nos nossos vídeos. Então, é uma filmadora, modelo H-MX F80, modelo bem bom, comprei no Mercado Livre, ela acompanhou com ela uma bolsa de transporte, aqui eu não vou estar fazendo o unboxing, que eu já abri, deixar a caixa de lado aqui e pegar a câmera. A câmera é relativamente pequena, eu tenho 52 vezes de zoom óptico e 65 vezes de zoom digital. Então, ela filma HD 720 pixels, aqui ela vem um protetor de lente, você abre ele aqui do lado, vou estar tentando mostrar aqui ela aqui dentro, estou filmando com uma mão, vamos ver aqui. Bom, aqui dentro é assim, eu não tirei o plástico ainda, aqui é onde você vai aumentar o zoom ou diminuir, aqui o botão vermelho é onde você vai começar a filmar, ali é o menu, botão do menu, depois aqui tem uns outros botões que tem umas outras funções, aqui o microfone, aqui atrás também tu pode começar a filmar nesse botão vermelho, aqui em cima nessa alavanquinha aqui, onde você aumenta ou diminui o zoom, né? Então é isso. Fazendo esse vídeo aqui, especialmente para o canal Mr. Vinírox, Vinícius, que ele também está para comprar uma câmera. Então, eu vou te dizer, cara, eu gostei bastante dela, tem um zoom bem bom, tu bota o zoom ali nos 52 vezes, no zoom máximo, e ela mantém o foco, então, eu achei bastante interessante isso. E ela compra também um mini tripé, tripé bem pequeno mesmo, dá mais ou menos, não dá nem um palmo, ele aumenta um pouco aqui nessas partes pretas, mas já dá para quebrar um galho. Então é isso aí, pessoal, a partir dos próximos vídeos, depois desse eu vou estar filmando só com ela, tá bom? Então é isso aí, galera, até a próxima, falou!